Fala aí pessoal, eu sou o Gabi Fercai e sejam bem-vindos a 100 nomes compostos para o nome Manoel. Com a letra A, nós temos 7 nomes. Manoel Abel, Manoel Afonso, Manoel Agostim, Manoel Alberto, Manoel Antônio, Manoel Augusto e Manoel Aurélio. Com a letra B, nós temos 5 nomes, Manoel Baltazar, Manoel Benedito, Manoel Benício, Manoel Benito e Manoel Bernardo. Com a letra C, nós temos 5 nomes, Manoel Caetano, Manoel Carlos, Manoel César, Manoel Cláudio e Manoel Cristian. Com a letra D, nós temos 8 nomes, Manoel Dante, Manoel Dário, Manoel Davi, Manoel Diego, Manoel Dimas, Manoel Diogo, Manoel Dominique e Manoel Duarte. Com a letra E, nós temos 8 nomes, Manoel Eduardo, Manoel Elias, Manoel Emílio, Manoel Henrico, Manoel Enzo, Manoel Eric, Manoel Ernesto e Manoel Eugênio. Com a letra F, nós temos 6 nomes, Manoel Fausto, Manoel Felipe com E ou Manoel Felipe com I, Manoel Félix, Manoel Fernando, Manoel Francisco e Manoel Frederico. Com a letra G, nós temos 6 nomes, Manoel Gabriel, Manoel Gael, Manoel Gaspar, Manoel Gregório, Manoel Guilherme e Manoel Gustavo. Com a letra H, nós temos 3 nomes, Manoel Heitor, Manoel Henrique e Manoel Hugo. Com a letra I, nós temos 4 nomes, Manoel Ícaro, Manoel Inácio, Manoel Ítalo e Manoel Ivan. Com a letra J, nós temos 8 nomes, Manoel Jaime, Manoel Jesus, Manoel João, Manoel Joaquim, Manoel Jorge, Manoel José, Manoel Juan e Manoel Júnior. Com a letra K, nós temos 1 nome, Manoel Kev. Com a letra L, nós temos 5 nomes, Manoel Levi, Manoel Luca com C ou Manoel Luca com 2,6, Manoel Lucas, Manoel Luciano e Manoel Luiz com S ou Manoel Luiz com Z. Com a letra M, nós temos 4 nomes, Manoel Martim, Manoel Matias, Manoel Miguel e Manoel Moisés. Com a letra O, nós temos 2 nomes, Manoel Oliver e Manoel Oscar. Com a letra P, nós temos 3 nomes, Manoel Pablo, Manoel Pedro e Manoel Pierre. Com a letra R, nós temos 7 nomes, Manoel Ramiro, Manoel Ramon, Manoel Raul, Manoel Renê, Manoel Ricardo, Manoel Rodrigo e Manoel Rogério. Com a letra S, nós temos 7 nomes, Manoel Salvador, Manoel Samir, Manoel Samuel, Manoel Santiago, Manoel Sebastião, Manoel Sérgio e Manoel Solano. Com a letra T, nós temos 4 nomes, Manoel Tales, Manoel Tomas ou Manoel Tomás, Manoel Tobias e Manoel Tomé. Com a letra U, nós temos 1 nome, Manoel Uriel. Com a letra V, nós temos 5 nomes, Manoel Valentim, Manoel Vicente, Manoel Victor, Manoel Viriato e Manoel Vitório. E por último, com a letra X, nós temos 1 nome, Manoel Xavier. Bom, é isso, galerinha, eu vou ficando por aqui. Agradeço muitíssimo pela audiência de todos vocês. Se vocês gostaram, deem joinha aí, deixem seu like pra me ajudar. Me sigam lá no Instagram, tem sempre coisas legais que eu posto lá. É isso aí, até a próxima e belos e belas. Tchau! Tchau!